Eu não posso ir embora por causa da chuva. Ah, é? Mas você tem a opção de mudar de cômodo, tá? Na sala, por exemplo, não tá chovendo. Não me vou, não me vou porque não chove disso mais. Ih, gente, mas que drama é esse? Hein, Thalia? Tá fazendo novela mexicana agora? Desse jeito a gente vai se matar, porque essa chuva vai demorar um mês. Um mês não é nada perto do tempo que você me maltrata. Isso. Para de show, Alejandro. Nós temos uma amizade multicolor, tá? Nós não temos compromisso, linda. Concordo com vocês. É isso mesmo que eu falo com os boys lindos, musculosos, muito lindos, que eu tomo um drink no Leblon. Oi? Boys lindos, musculosos, drinks no Leblon? Eu quero nomes. Não, não falo, não falo. Nós temos compromisso, linda. Alejandro, eu quero nomes. Quem são esses boys, Alejandro? Não, não. Eu quero os nomes. Gira esse pau. Não. Não abro. Alejandro, ok, então. Não abro. Não abro, não abro, não aliança. A poeira. Ai, então ele vai plantar uma bananeira com o Cauã. Ai, deixa eu te perguntar aqui. Óleos essenciais. O Cauã gosta de que? Gerônimo, gerônimo, morango, alecrim. Caraca, chega, Jéssica. Pelo amor de Deus. Eu tô expondo muito a privacidade do cara. O que que é? Você tá com ciúme do Cauã? Porque eu vou beijar aquela boca dele gostosa? Ciúme do Cauã. Cara. Eu já te falei, é tudo técnico, relaxa. Ô, Jéssica, não delira? Você acha que vai ter beijo no Cauã? O Cauã é um ator profissional, deve ser o protagonista do negócio. Você é no máximo uma figurante. Você tá viajando, tem texto aqui, tá? Inclusive, você poderia até me ajudar a estudar esse texto. Deixa eu ver esse texto aí. Deixa eu ver. Que texto é esse? Então, na verdade, não tem muito texto, que é uma coisa mais, assim, mais corporal mesmo, né? A cena é a seguinte. O personagem da Jéssica, que sou eu, chama Paola. E vai encontrando, vai desencontro ao personagem do Cauã, que chama Pedro. Tá, eu faço Pedro, vai. Isso, eles se aproximam. Tá, eu tô gostando. Cara, a cena tá boa, Jéssica. Você tem uma linguagem corporal muito expressiva, que os olhos... Ó, comunicou, sabia que comunicou aqui? Vem cá, o que o Pedro faz? Pedro, tem uma pegada muito forte. Desculpa! Não, não é por isso, cara. Desculpa. 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 A gente tem que prestar atenção, Tete. Ó, um palito na mão, palito na mão, palito na mão... Tá minha barba. Eu tô ficando meio entediado, Tete. A gente já fez de tudo e nada é legal. O que a gente pode fazer pra brincar? Vou ficar de Adedonha. Adedonha. Boa! Adedonha, vamos lá. Irado, irado. Adedonha! A, B, C, E, C, E... No total, deu H. H. Palavra com H, vai. Homem! Você! Com H, né? Árvore. Árvore não tem H, Tete. Sandra de Sá não botou o de Sá pra dar uma vida no nome dela? Jorge Benjó não botou o Benjó pra dar uma vida? Marcelo de Chocolate não botou o Marcelo de Chocolate? Por que eu não posso botar o H na palavra que eu quero? Faz sentido. Pô, mas tá tão chato. Você não ia sair hoje pra cá trancar se não tivesse chovendo? Eu ia não, meu amor. Eu vou. Essa chuvinha boba. Eu vou pra onde? Eu vou viajar. Eu vou pra Iguaba, meu amor. Eu vou chegar lá, vou botar aquela calcinha pequenininha e vou deixar tudo acontecer o quê? Naturalmente. Eu também vou fazer a mesma coisa. Quando a Dona Jô chegar, eu vou lá pra cobertura, vou botar meu biquíni pequenininho, vou botar fita isolante, vou... Não, Tete, eu falei isso da Dona Jô pra tudo acontecer naturalmente. Deixa acontecer. Ah! Eu não quero! Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Ai! Espera! Caraca, espera, velho! Gente, vocês não vão acreditar, cara! Vocês finalmente atacaram! Cara, a gente tá sem internet! Não existe mais nenhuma conexão da gente com o mundo externo. É o começo do fim real. Palhaçada! Eu, a chuvinha boba dessa... Se alucerão, a pessoa sai pra tomar um boi de chuva, pra comprar um peixe, pra comprar um pão. Eu vou se retirar! Cara, eu tô muito nervosa. Como é que você vai ficar... Virei! Gente... Ah, aconteceu uma tragédia! Uma tragédia! O que você passou? Ferdinando me esforçou do quarto. Eu não sei se eu fico feliz porque ele está lá, desesperada, de ciúmes, ou se ficou triste porque nós brigamos. Isso, Alessandro, com todo o respeito, meu brother! Tragédia é um aquecimento global. Essa chuva que tá aí pode virar um tsunami daqui a pouco vai estar batendo. na nossa janela! Caraca, cara! É bom que você falando assim, com esse jeito dramático, tranquiliza a gente, entendeu? Gente, eu trago notícias do mundo lá de fora, hein? Fala. Vocês já assistiram Titanic? Tem um iceberg lá fora? O Leonardo DiCaprio tá aí? Não, mas a portaria tá completamente alagada, não dá nem pra eu ficar lá. Inclusive, o elevador acabou de pifar. Nós vamos morrer. Eu estou passando mal. Ai, bem que tá um cheiro estranho aqui. Não fui jo. Não fui jo. Isso aí sabe o que foi? É que o esgoto da região estourou. E aí o Leblon tá com esse cheiro de virilha suada. E é o que eu falo sempre, né? Chuva demais e manutenção de menos, dá nisso, né? Tchau.